Fala pessoal, beleza? Hoje trago uma baita dica de canal Dark aqui pra vocês. Trata do canal de Dog Digs. Esse canal aqui, ele só tem 16 vídeos. Então, eu resolvi trazer aqui pra você, pra você tá fugindo um pouco da concorrência. E esse início de animal, você pode monetizar ele com link de afiliado. Foi que eu descobri que esse canal fez. Então, é super viral. Como é que eu sei que é viral? Porque quando você tem a visualização dos vídeos maior do que o número de inscritos, é porque o nicho é um nicho viral. Então, aqui, deixa eu entrar aqui em vídeo pra mostrar pra vocês. 19 coisas que fazem um cachorro feliz. Tem 311 milhões, né? Que isso, eu abro o YouTube, loja, não sei o que. Bom, então, como você pode ver, é um conteúdo. E aí, pessoal, aqui, ó, na descrição, como eu tava falando. Aqui, ó, brinquedos pra cachorro, ó. Deixa eu abrir aqui pra ver, ó. Beanie, Beanie Bonny Bacon Stick. Tá, é um brinquedo pra cachorro, tipo um osso, alguma coisa assim. Aí, você entra, isso aqui tem no Brasil, tá? Do afiliado, tá? Você pode tá se afiliando aqui, a Amazon do Brasil e buscar por brinquedo pra cachorro. E colocar no vídeo. Deixa eu ver outro aqui. Aqui, ó, outro negócio também, ó. Produto pra cachorro. Eu não sei se aqui é uma... Isso aqui é um tipo de comida, alguma coisa aqui. É um brinquedo também, pra cachorro, ó. E baratinho. E aqui, ó, bastante gente comentando, falando bem aqui do produto. E é bem tranquilo, pessoal. Como é que você faz esse estilo de vídeo? Muito simples. Você pode usar alguma ferramenta de inteligência artificial. Ou você pode fazer manualmente. Tem aqui, ó, em vídeo. Tem em freak, tem um monte. Eu vou usar em vídeo aqui pra você ver aqui. Deixa eu pegar um vídeo aqui. Você pode fazer em português, em espanhol, em inglês também, como ele fez, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Top. Você pega aqui, ó. Vem aqui, me dê um tópico. Generate um vídeo. Pronto, ele vai começar a analisar. Essa ferramenta aqui, ela agora tem em português. Ela tem vozes em português, então você pode fazer. Eu botei em inglês pra não ficar o vídeo muito longo, né? Se eu fosse fazer em português aqui, eu teria que explicar mais aqui. Ele talvez demoraria mais. Aí, tá lendo. Só aguardar aqui. Pronto, audiência. Dog, proprietário, minimalista. Pronto, tá criando vídeo. Agora eu vou esperar. Vamos esperar aqui. Demora uns minutinhos pra gente ver como é que vai ficar. Eu já volto. Pronto, pessoal. Ah, ele já acabou aqui o vídeo. Deixa eu botar aqui. Bom, na versão grátis aparece aqui um logo e tal, mas você pode jogar num editor e tirar. Ele faz em português. Bota aqui, ó. É como adestrar um cachorro, cachorro novo. Não, como adestrar um filhote de cachorro. Adestrar um filhote. Claro, você vai fazer uma pesquisa de palavra-chave, tá? Pessoal, as vozes aqui são bem realistas, tá? No mesmo nível lá da Eleven Labs. Eu tenho gostado muito do InVideo. Só que é o seguinte. Ele vai dar pra você 10 minutos aí de criação por semana. Mas aí você pode usar as contas que você tiver aí de Gmail, tá? De Hotmail. Vai usando as contas que você tiver, tá? Pra poder... Você está aí criando o vídeo. Aí aqui, ó. Audiência, ó. Tá em português. Dono de pet. Amante de cães. Treinador. Eu vou votar. Dono de pet, tá? Prataforma YouTube. Pronto. Continue. Pronto. Ele vai começar aqui a criar um vídeo para mim. Enquanto isso, deixa eu olhar mais aqui. Bom, pessoal. Bem simples mesmo. Não tem muito segredo, entendeu? É fazer uma tumba legal. Aqui ele botou uma foto de perfil de cachorro. E é isso. É fazer uma pesquisa de palavra-chave sobre esse nicho. Outra coisa que eu notei. Ele faz uns vídeos mais longos. Depois eu posso até ver isso. Aqui é você fazer um script mais longo. Lá no chat GPT, entendeu? Você pode juntar vídeo de banco de imagem, entendeu? Não é difícil, pessoal. É bem tranquilo. Aqui, ó. Treze erros que filhotes fazem. Criando ainda aqui. Aqui, ó. Hábito. Humanos que os cachorros não gostam. São vídeos educacionais. Pronto, pessoal. Finalizei o vídeo em português aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Aí, pra você fazer maior, você na hora que criar, ele tem a opção aqui de tempo, tá bom? Não vou voltar pra não ficar longa aqui, mas você pode usar outra ferramenta. Tem essa, tem um frico, você pode fazer uma manual, entendeu? Você vai lá no banco de vídeo, de imagem, pegar e jogar no CapCut. Então, é isso, pessoal. Fica aí a dica pra você, tá? Eu vou estar montando um canal assim, porque ele é viral, é um assunto bem viral de animal. E vou...